Aqui moçada, container, saco aqui de farinha, e aí, que que será? Hã? Que que será, hein? Ó, e aí? Aqui ó, em breve, e aí? Aí moçada, mais um, mais um com a fita. Vai nessa cola, vai nessa farinha. Aí ó, academia do dia tá paga, hein? Porra, deixa eu ver aqui perto, deixa eu ver aqui embaixo, vem ver aqui dentro. Chega essa conha, faltou o plato. Maconha de quilo? E aí E aí Obrigado.